Salve, salve galera, aqui é o House e no vídeo de hoje a gente vai mexer com abelhas, galera As abelhas de recursos que tem aqui na nossa série Minecraft 5, certo? Então já deixa seu gostei, já se inscreve no canal e bora jogar Bom galera, enfim, eu voltei na mineração, consegui achar o item que a gente procurava Mas antes eu quero ver quem que é esse cara aqui, mano Esse cara aí, ah, pico-touro, olha aí galera Ah, olha lá, olha lá, boa hein, essa troca aqui é boa Vamos aqui fora, pegar uma pá, ah, outra coisa que eu quero fazer também Calma aí que eu esqueci, quero fazer uma parada que eu quero mostrar pra vocês Deixa eu ver como é que faz, ferro, preciso de três ferros, vem aqui meu querido Ó, a gente vai fazer o Scrapper, galera Ó, tem os ratinhos que a gente vai mexer com eles também Só que eu coloquei algumas casinhas aqui, ó, pra gente mexer no próximo episódio, ó E a gente vai pegar os Bill Walks delas, no caso essa daqui, ó, essa abelhinha aqui A Spook Bee, que é a abelha de... Equivalente à abelha de Bonnie Mill, tá ligado? Deixamos o Source Bee Nest em cima das fornalhas Porque elas vão pegar pólen e vão colocar dentro dele E aí como tem a fornalha não, como tem a fogueira Né, elas não ficam dentro da casa e você pode roubar os Bee delas Aqui tem outra aqui em cima, deixa eu pegar aqui em cima antes de ir lá pegar o diamante Ali, tá ali, tá ali, tá ali, já vi Aqui pra trás tem um Nest Vanilla Não tem nada atrás Então vamos pegar esse cara aqui, vamos levar e vamos colocar em cima de uma fogueira também E esse aqui, esse aqui tem? Tem, ó Só pra deixar aí, galera Elas vão trabalhando sozinhas e vão enchendo Vamos ver se tem uma outra fogueira aqui Aqui, ó Pegar uma flor dessa daqui Deixar bem do ladinho da casa Aí ela fica lá mesmo, sabe? Ela já fica pegando, coletando e guardando os Bill Walks dela lá Nossa, mas você tá mal, hein, fi? Eu não estou suportando mais Vixe Maria Certo, vamos colocar uma plantinha aqui do lado Que logo, logo vai aparecer uma abelhinha pra começar a produzir coisa pra gente Ó lá, ó lá, ó lá, galera, ó lá Ó lá, qual que é essa abelha aqui? Qual que é essa abelha aqui? Ô, meu fi, ó, vem aqui Caraca, mano, quase eu morro pra te ver Nossa, agora subiu, mano Troll, troll demais essa abelha, velho Ela só fez eu cair aqui, mano Puta vida Além disso, galera, além dessa ferramenta que a gente pegou Os Honeycomb A gente vai também fazer uns potinhos de vidro O que foi, Ratinho? Quer entrar? Entra, mano A gente vai fazer uns potinhos com vidro, galera Que eu acho que eu tenho aqui Isso aqui E vamos pegar mais vidro ali Porque a gente vai precisar de muito vidro, cara Muito vidro A gente vai colar Vai atrás das abelhas, galera Vamos atrás das abelhas Que é um mod que me fez jogar o Aldemods, tá ligado? Eu quis jogar apenas por causa desse mod das abelhas, mano Vamos sair da água, mano Que, quem não sabe, eu comecei Senta que lá vem a história Eu comecei Minecraft Quando eu comecei Minecraft Eu fui um dos caras que ficou conhecido como o cara das abelhas Por quê? Porque eu fui um dos primeiros youtubers do Brasil A terminar o Forestry, galera Sim, foi muito legal Então, relembrando Forestry tem tudo a ver com a Minecraft Foi na Minecraft 2 isso, certo? E o Forestry tem tudo a ver com a Minecraft E tem tudo a ver comigo As abelhas Então, vamos começar já direto com elas Bom, galera, vamos lá Deixa eu ver como é que faz esse spot Nossa, é caríssimo, cara Aí, galera, fizemos aqui 4 E por último, a gente precisa de fazer esse Smokey Canister A gente vai ter que pegar cura, galera Vai precisar de cura também Aqui tem Ronicomb, ó Um montão E ela nem fica brava Fica? Mas se quebrar, ela fica Se quebrar, ela fica Ficou brava? Ficou brava? Ficou brava? Ah, já esqueceu já Ela ficou brava, mas a fumaça atrapalhou ela A gente vai tirar esse aqui daqui Porque não precisa colocar no fogo Fogo é só pra espantar elas Pra gente tirar Vamos fazer o seguinte, ó Aqui já tem uma abelha que a gente quer Vamos pegar As abelhas a gente precisa de pegar As que gera no mundo Pra gente cruzar elas e fazer outras Ah, não Peguei, peguei antes de ela me morder Olha lá É a Spider, mano Ela ficou brava, velho Ela ficou brava, cara Nossa, ainda bem que eu peguei ela Antes de ela me morder Ela ficou brava demais, velho A gente vai lá pro meio do mar Achar as outras Ó, galera Aqui no meio do mar Tem bastante casinha de abelha A gente vai pegar algumas E levar lá pra nossa vila, mano Pra elas reproduzirem lá, tá ligado? Pra elas ficarem gerando bioáculas É... Coisa, como é, né? Biox, não É... Honeybee Pra gente lá Tem bastante casinha de abelha aqui, ó Vamos ver se a gente pega algumas Nossa, mas tem bastante mesmo, hein? Caramba Ó Abelha padrão essa daqui Tem outras abelhas ali, ó Deixa eu ver se eu pego abelha Essa aqui tem NT Venha, 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 venha Ah, peguei E essa aqui, galera Essa aqui é a Dai, ó Essa aqui é a Dai Ah, peguei também Vou pegar também Porque essa daqui é meio rara agora Ela é normal Mas ela ficou rara por causa dessas outras abelhas Meu Deus, mas tá cheio de casa, cara Caraca, tem muita casa aqui, mano Nossa, tá spawnando muito Vamos pegar todas, velho Eu não sei Tem certas abelhas que não trabalham Só trabalham em certas casas, galera É por isso que é bom a gente ter todas, velho A gente já tem Opa Ó o gorfinho E aí, gorf? Gorf, gorf Aí, galera Chegamos de volta E a gente vai fazer o quê? Vamos pegar aqui algumas flores Vamos colocar essas casinhas E vamos colocar as abelhinhas dentro Essa flor aqui do botânico não serve Ah, vou pegar rosas, cara Rosas eu acho que são a melhor escolha Bom, galera Vamos limpar um terreno aqui Pra gente colocar elas Certo? E tem que colocar um pouquinho de grama também Pra poder colocar as florzinhas, né, velho? Se não, não dá Ó, vamos abrir essa parte aqui Deixar mais baixa E aqui no meio A gente vai colocar as Dust Colocar uma de cada Não precisa colocar muito repetida, não Certo? Várias Dust Olha, a gente conseguiu até Olha, esse aqui é bom, cara Esse aqui é muito bom Esse aqui Boa, boa, boa Vamos colocar essa daqui E essa daqui Tá aí as Dust Certo? Tem essa verdinha aqui também, né? E agora vamos ver qual Qual Onde as abelhas vão Deixa eu ver Poxa, não quer ir nenhuma Oh Ela tá braba Por que que você fez isso? Nossa senhora Agora eu vou morrer E ela vai morrer também Caraca, nenhuma Tá querendo? Aí, essa aqui foi Até que enfim Ah, entrou sozinha Ela entrou sozinha Muito bom Vamos fazer um negócio aqui, ó Fazer esse cara aqui, ó Que é o lançador de fumaça A gente precisa fazer primeiro A campfire Belezinha Agora a gente faz A carcaça dele Certo? E essa outra parte aqui A gente tem que fazer com couro E aqui como é que a gente tá conseguindo couro? Com a carne de zumbi A gente faz essa receita aqui, ó E ela faz esse Rotten Leather E aí a gente taca Essa Rotten Leather E ela vai virar o couro que a gente precisa Certo? E aí a gente pega aqui, ó E faz essa below Below Que é um negócio que pega fogo No smoker E agora a gente tem um smoker E o que a gente vai fazer agora Simplesmente A gente chega aqui E vê qual colmeia tá com level 5 E joga fumaça Entendeu? Joga fumaça Level 5 Joga fumaça Todas elas Joga fumaça Todas elas que tão level 5 Elas vai aumentando aquele level ali E aí a gente consegue tirar as coisas Essa vai ser a minha milhão de garice Certo? Que que foi? Caraca, o rato pegou e comeu o favo de mel? Caraca, mano Esses favo de... Esses ratos tão muito... Nossa senhora Eu fui bater Nossa senhora Eu bati na... Ah, mano Olha por causa... Aí os ratos, velho Agora todas as abelhas vão ficar com raiva de mim, velho Aí, pronto Pelo amor de Deus Para de comer minhas comidas, caramba Fica preso aí, seus miséria Certo? E aí a gente vai pegando todos os honeycomb Eu peguei alguns aqui Peguei pouco Porque aqueles miseráveis comeram tudo, velho Eu não quero matar esses ratinhos Que a gente vai domar eles no próximo vídeo Pra usar eles pra fazer plantação e coisas pra gente, tá ligado? Só não pode ter elas dentro, tá ligado? Se elas não tiver dentro, tá bom Só que aqui Vou fazer o seguinte Eu vou ter que pegar as abelhas que eu achar aqui Vou tentar capturar elas Pra conseguir quebrar essa caixa, velho Por quê? Porque eu quero quebrar essas daqui de cima Essa caixa aqui de cima Eu quero quebrar todas elas Pronto Muitas abelhas nossas morreram Elas picam a gente Se elas picar a gente, elas morrem, galera Não vão mais colocar uma em cima da outra, tá ligado? Não pode colocar uma em cima da outra E sempre que você quiser quebrar um negócio desse de mel Espanta ela pra ela sair da casinha, tá ligado? E aí depois você vai e quebra e pega ela Coloca ela no vidro E aí depois você quebra Senão ela fica brava Aí ela pica você e depois morre Certo, galera? Então é isso aí, o primeiro vídeo O segundo vídeo de Minecraft 5 Está chegando ao fim Espero que vocês tenham gostado Vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço e valeu! Tchau, tchau, tchau